Terminamos o passeio na fábrica para ver a linha de montagem trabalhando E a gente vem aqui para esse showroom com os 18 modelos que são feitos aqui nessa fábrica de Manaus Mas acho que o mais legal mesmo é o som, né? Vamos ver? Belo rock and roll Eu vou passar rapidinho pelas estações aqui onde tem os modelos Para vocês darem uma olhada e depois vocês vão viajando em cada um dos modelos Vamos ver Essa aqui, ó, é aquela que você já me viu andar Street Glide Essa motocicleta aí me fez rever meus conceitos a respeito de Harley Davidson, viu? Moto muito boa, muito boa mesmo Esse aqui já é o modelo 2012 com pintura fosca Aquela que eu andei tinha pintura mais brilhante Aqui a Glide, todo mundo conhece a Glide, né? Famosa, super cheia de proteção Electra Glide Motorzão também de 1.7 Com todo o conforto para os passageiros, né? Plus, por quê? Acho que serão vários Sonzão rolando Vamos andar aqui na direção das outras Essa aqui é a Switchback Você lembra, né? Na Switchback eu escrevi a respeito dela na revista Living Alone Então é uma bela motocicleta Bela motocicleta Com proteção, também mistura vários conceitos É uma motocicleta bastante ágil na cidade Lógico, se comparar com o tamanho, né? E ela também muito boa de estrada Olha a rodinha, que legal Passando aqui, as motos de performance, né? Motorzão desenvolvido em parceria com a Porsche O motor das V-Rods Um conceito bem diferente De motocicleta O que a gente chama de motocicleta de performance Aqui da linha da Hale É mais tradicional Aliás, até com a cor, né? Bem tradicional, prata E essa aqui, ó Ainda quero andar nessa moto, viu? Ainda não andei A XR 1200X Que é uma moto bem rápida Me falaram Bom, você gosta de Ducati? Eu disse, gosto Aí me falaram Você tem que experimentar essa motocicleta Eu tenho mesmo E se Deus quiser, ainda vou fazê-lo Uma V-Rod Que nem aquelas que estão sendo produzidas aqui Que é exatamente a fosca As tradicionais Né? A Soft Tail Cheia de penduricalhos E Fat Boy Famosíssima Fat Boy Um dos modelos mais vendidos da marca No Brasil Aquele modelo mais tradicional Esse aqui Todinho em black Boa, né? Vamos aqui Terminar com vocês Com as linhas de entrada, né? E destacando a mais vendida No Brasil No último ano Aproximadamente 750 modelos vendidos No ano passado no Brasil Essa Pelo colorido Pelos cromados Também pelo preço Aproximadamente 35 mil reais A Dynas Superglide Custão Ok Esse foi o nosso passeio Ô Thiago, vem aqui Só pra gente encerrar aqui Fala o seguinte 18 motos 18 modelos fabricados no Brasil Qual é o... Não tem aqui o modelo Que não é fabricado no Brasil Não tem o modelo aqui Na verdade 20 18 da linha comercial normal Mais os dois modelos de polícia Que não estão aqui no momento Perfeito Tá feliz com essa visita aqui Tanto jornalista Eu tô muito feliz Pô, pra gente O último ano Você tem acompanhado com a gente Tem sido um ano de muito trabalho Muito esforço Mas também de muita Gratificação e recompensa Isso é nesses momentos Que a gente celebra isso Então pra gente É muito importante Ter vocês aqui com a gente Só pra encerrar A gente falou de preço Aí a partir de 30 Qual é o preço mais baixo? A 883R Que tá aqui atrás da gente Que é o modelo Ah, tá ali atrás Olha lá ela Da família Sportster É o modelo que sai por 27,700 O preço de tabela dela Então é o modelo hoje Mais de entrada da linha E eu recebi um release Da Grazi Contando que a gente tem Agora serviço financeiro Financiamento, é isso? Exatamente Parceria com a Bradesco Então a Harley Davidson Financial Service Agora tá oferecendo também Serviço de financiamento Para as nossas motos Em quantas vezes Dá pra comprar uma Harley? Depende muito Dentro da concessionária E do modelo Eu tenho plano específico De acordo Não tem uma regra Cada concessionária De acordo com o modelo Tem liberdade de fazer O plano junto com a Bradesco Ou seja O que era a última pergunta Não é Porque agora a gente tem que saber Quantos concessionários Nós temos no Brasil Hoje 10 em operação E até o final do ano? 17 Se tudo ocorrer Dentro do plano 17 concessionários Então eu não vou falar Fala você Procure o seu concessionário Procure o seu concessionário Mais próximo E adquira hoje A sua Harley Davidson Então